Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência, meu pato com a ciência Meu conhecimento e minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado O aperte e play Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista Não aceito turistas Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias loucas Coisas que eu sei Se for eu vou assim Não vou trocar de roupa É minha Eu corto os meus dobrados Acerto os meus pecados Ninguém pergunta mais depois que eu já apaguei Eu vejo filme em pausas Eu imagino casas E depois eu já nem lembro do que desenhei Coisas que eu sei Não guardo mais agendas no meu celular Coisas que eu sei Coisas que eu sei Eu compro aparelhos que eu não sei usar Eu já comprei Às vezes dá preguiça Na areia movidiça Quanto mais eu mexo Mais afundo em mim Eu moro num cenário Do lado imaginário Eu entro e saio Sempre quando eu tô afim Coisas que eu sei As noites ficam claras Ao raiar do dia Coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Coisas que eu sei As noites ficam claras Ao raiar do dia Coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia E agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Eu sei Eu sei Eu sei